Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje vou falar de receitas, mas não das minhas, vou falar de receitas de uma senhora que infelizmente acabei de saber, que partiu hoje, uma senhora que eu sempre admirei, é a maior referência, digamos assim, da culinária portuguesa e tem-me acompanhado, tem sido uma boa companhia para mim, estou a falar de Maria de Lourdes de Modesto, que no dia de hoje nos deixou, soube há bem pouco tempo e hoje tive a minha segunda sessão de quimioterapia e para essa segunda sessão eu tinha escolhido este livro que me acompanhou, que eu estive a ler com todo o carinho, hoje de manhã e quando cheguei agora à casa soube que Maria de Lourdes de Modesto tinha falecido. Fiquei com um certo vazio, com uma tristeza enorme, mas fico contente, por outro lado, pela partilha, pelos livros que cá ficam, pelo conhecimento, pela história, por tudo aquilo que ainda vamos ter a aprender com Maria de Lourdes de Modesto, uma senhora, simplesmente uma senhora, uma entidade neste mundo que é o meu e muitos como eu tiveram como referência os conhecimentos que ela transmitiu. Não quero estar aqui com grandes lemes-x, com grandes palavras só para encher chouriço, nada disso, é mesmo deixar aqui o meu bote de pesar, a minha tristeza, por um lado, como disse há pouco, mas com muita alegria porque aprendi muito já nesses livros e acho que toda a gente deve imenso. A Maria de Lourdes de Modesto, que hoje no dia 19 de julho de 2022, nos deixou. Quanto a vocês, espero que fiquem por aí muitos e muitos anos, continuem a fazer companhia, tal como eu, a luta continua, vou fazer este vídeo muito pequenino porque acabei de chegar à quimioterapia e estou um pouquinho cansado, mas queria, no entanto, deixar então aqui a minha mensagem e o meu muito obrigado e Maria de Lourdes de Modesto, um viagem enorme, até sempre. A Maria de Lourdes, para mim, é uma grande amiga, uma grande professora, foi a responsável para hoje em dia ser cozinheiro, mas acima de tudo é a minha avó emprestada, eu sou o neto emprestado, é uma pessoa que admiro muito, profissional e pessoal. Com certeza que é, bem portuguesa. Uma inspiração e a pessoa que me fez responsável por continuar a preservar os sabores portugueses e a cultura gastronómica portuguesa. Maria de Lourdes de Modesto, para mim, é o ícone da cozinha portuguesa, portanto, representa tudo o que temos bom na nossa gastronomia e, além do mais, é uma grande senhora que todos admiramos, principalmente a gente da cozinha. A Maria de Lourdes de Modesto representa muito para mim em primária. Ela ouviu-me fazer um teste de cozinha quando estava na escola da hotelaria. E, ao longo destes anos todos, tenho tido alguma história ligada com ela, tanto a nível profissional como a nível armazenado. Até já um acidente tivemos, imagino. E ela, no fundo, representa para mim uma grande amiga que eu conheci nesta área e, para além disso, é uma referência, porque quando eu tenho alguma questão relativamente à cozinha regional portuguesa, é aos livros dela que eu recorro. Maria de Lourdes de Modesto é, principalmente, uma referência histórica. É uma personalidade, uma figura incontornável, quando se trata muito para além de cozinhar, mas por entender e saber sobre as bases da nossa cozinha, sobre as nossas raízes. E é cada figura televisiva que nos entrava pela casa adentro, talvez a primeira, e ainda a maior. Se lhe sobrou um pouco de arroz de feijão, que já não dá para todos, lembre-lhe que pode obter uma boa sopa, juntando-lhe um pouco de água e algum azeite, a ratificar os temperos e tem uma riquíssima sopa. Quer fazer caldo verde no verão e acha a couve muito dura? Experimenta a escaldá-la com água a ferver e passá-la imediatamente por água fria. É o chamado choque térmico dos chefes. Acha os ovos molos muito doces, mas os ovos molos não é coisa que se come todos os dias, não é? Para dias de exceção, porque é um dos mais importantes doces da cozinha, da doçaria tradicional portuguesa. É mesmo a sua base. Ponha um pouco membros de açúcar se os fizer em casa e também não os deixe espessar muito. Claro que quando recomendo para polvilhar as pataniscas com sal, estou-me a referir à flor de sal. Não devemos comer sal exageradamente, mas são de facto uma gracinha sobre as pataniscas depois de fritas. Se gosta das farófias a derreter na boca, não as coza muito. Meio minuto de cada lado. Refirme, evidentemente, às claras batidas em castelo. A cozedura deve ser feita muito suavemente. O leite não deve estar a mais de 60 graus centígrados e, portanto, vê-se apenas termelicado. Pois é, Maria de Lourdes Modesto revela-nos várias curiosidades e conselhos de confecção num livro de receitas com o selo de qualidade desta grande senhora da nossa cozinha. Sabores com história.